Música Mais rapidez e eficiência nos processos de abertura de empresas em Santa Catarina. A Comissão de Finanças aprovou um projeto de lei de autoria do Governo do Estado com este objetivo. A matéria que segue para a Comissão de Trabalho foi relatada pelo deputado Coronel Mossellin. A intenção é alterar uma lei de 2013 que trata de normas e requisitos mínimos para a prevenção e segurança contra incêndio e pânico. Para imóveis considerados de baixo risco, o projeto adota, por exemplo, a autodeclaração. O que é isso? O engenheiro faz o projeto, ele informa o Corpo de Bombeiros que ele fez de acordo com a norma preventiva contra incêndio e o Corpo de Bombeiros libera esse projeto através da declaração do engenheiro. É como se fosse, por exemplo, o CREA num projeto estrutural, quando ele assina um documento, que ele assina a responsabilidade técnica do engenheiro e o projeto é aprovado. Então isso vai fazer com que nós consigamos agilizar mais a liberação dos projetos preventivos contra incêndio e fazer com que a economia se desenvolva mais, agilize o desenvolvimento de emprego, de renda dentro do Estado. Na mesma reunião, os deputados aprovaram outros projetos do governo para organizar as finanças do Estado. Um deles autoriza a permissão de uso remunerado de espaços físicos de imóveis da administração pública estadual. Outro autoriza o governo do Estado a formalizar um aditivo ao contrato de refinanciamento de dívidas com a União.